Se você pegar, por exemplo, começar a falar para ele, fulano, mas você fica saindo para beber e o vírus está aí, e você não pode sair para beber, isso faz mal para a saúde, isso pode colocar você em risco, isso pode me colocar em risco, isso está errado, fulano, é a sua verdade. E ela tem vários, a gente pode olhar para ela e pensar, poxa, realmente, tem vários, faz todo sentido. Agora, se você brigar por essa realidade, ignorando a realidade que existe no outro, a tendência é que ele faça o mesmo e comece a puxar, tensionar a realidade dele como se fosse a única. Tá, isso pode até ser verdade ou não, ou isso nem é verdade, nem é tão problema, ele pode até inventar uma desculpa, de alguma forma ele vai tensionar a realidade para a realidade dele. E o que vai acontecer com isso? Ele não vai te ouvir, ele não vai pensar sobre aquilo que você está falando. Então, um caminho que você pode fazer quando existem ambas realidades, é observar as duas realidades. É criar um caminho da síntese. Ok? A sua sensação é de, poxa, você está se sentindo entediado por estar em casa, você gostaria de sair, você quer sair para beber, e isso para você parece algo interessante, divertido, e ao mesmo tempo você sente que isso é importante para você, e ao mesmo tempo existe essa outra coisa. Existe esse outro lado. E aí a gente busca a síntese, olha, então o que poderia ser feito? Então aonde poderíamos conversar sobre isso? E aí E aí E aí E aí